Cartório Eleitoral de Canarana, então, promovendo mais uma campanha com relação às eleições municipais. E você também, munícipe, que também está acompanhando a programação da Rádio Vida Nova e também da TV Nova, você tem que atualizar o seu título de eleitor para, nas próximas eleições, realizar, então, a sua votação com a maior tranquilidade. Estamos agora se aproximando do fechamento do cadastro eleitoral, que é dia 8 de maio. E, com isso, o TRE, uma portaria, aumentou, estendeu o horário de atendimento. É bom para avisar os eleitores, aos cidadãos de Canarana e demais interessados, que agora o nosso atendimento vai de 8 às 18, direto, sem horário de almoço. E nesse atendimento também aí o sistema de biometria. Exatamente. Quem não fez a biometria, mais uma vez, a última chamada, até o dia 8, para fazer, está fazendo essa biometria, porque quem não fizer, não terá, poderá ter o CPF suspenso, o impedimento de alguns serviços do governo, emissão de passaporte, identidade, não vai poder fazer. Então, uma série de agravos aí à cidadania da pessoa. Eu, observando o comparativo da última eleição até o presente momento, houve uma evolução de novos títulos jovens. Exatamente. Tanto dos novos títulos dos jovens, como das transferências também. Obviamente, o eleitorado, ele acompanhou o crescimento de Canarana, nesse boom demográfico que Canarana vem sofrendo, tanto na economia, como na população em geral. Então, a gente vê um aumento aí, e hoje cerca de 70% dos últimos atendimentos que fizemos nos últimos cinco anos, que dá mais ou menos 5.500 atendimentos, 70% se referem a títulos de eleitores novos ou que estão transferindo para cá. Acredita-se que até o dia 8 de maio nós vamos chegar a um percentual de eleitores hoje aqui em Canarana em 16.500, por aí? Exatamente. A projeção era mais ou menos 16.500, mas estamos vendo que, muito provavelmente, essa projeção será ultrapassada. Então, hoje, pensamos em um número até maior aí. E essas pessoas que são pré-candidatos ou candidatos às próximas eleições, tanto como vereador e etc., a partir de quando que podem se ausentar e devem se ausentar das suas atividades? Isso depende de cada atividade específica, mas a regra é que pessoas que, por exemplo, têm algum cargo em comissão na prefeitura ou em outro órgão público, é de são de três meses o prazo para essas pessoas saírem desses cargos, não se afastarem temporariamente, definitivamente, pedido realmente de demissão, cargos em comissão. Em termos de estrutura, de modificações, o que vem por aí de novo nas eleições municipais? As eleições municipais contam com a consulta popular, que está agora abarcada na Constituição, que a gente pode, a população pode ter a oportunidade de votar essas questões mais específicas, como se fosse um plebiscito, junto com a eleição regulamentar. E as novidades são as novas resoluções do TSE, que abarcam uma série de grandes temas que a gente diz para tentar regulamentar um espaço que é novo. Por exemplo, a propaganda na internet, via redes sociais, via inteligência artificial. Então, com certeza, esse será um aspecto bem amplo de novidades. E, talvez, a mais impactante, eu diria, de modo geral, seria a questão dos conscientes eleitorais e partidários, que mudarão porque agora não é mais permitida a coligação para a eleição municipal, para vereadores, cargos proporcionais. Então, hoje, cada partido tem que lançar seus próprios candidatos, em número máximo de 12, porque aqui são 11 cadeiras, na lei fala que é 100% mais 1, são 12. Então, isso aumentará o número do quociente partidário e eleitoral, e de que cada candidato precisará alcançar para ter acesso a uma cadeira. Vamos citar um exemplo. A pessoa que não votar no dia da eleição, o que acontece? Essa pessoa tem até 30 dias para se justificar, aliás, 60 dias para se justificar, não se justificando nesse prazo, a pessoa fica com multa, fica com pendência junto à justiça eleitoral. Se isso perseguir por mais duas eleições consecutivas, aí sim o cancelamento do título. Como o cartório eleitoral está observando a inadimplência? Em relação às multas, é um controle bastante peculiar, porque a gente, na verdade, fica sabendo quando as pessoas procuram o serviço eleitoral, a gente tem essa noção, mas o número que temos em mãos mesmo são de títulos cancelados. E esse aí é um número bastante alto, estamos fazendo alguns trabalhos para procurar essas pessoas, ligando até diretamente, quando achamos o número, e para tentar chamar essas pessoas que venham, porque após o fechamento de cadastro, somente em novembro abrirá de novo. Quanto por cento, mais ou menos, esse problema com os títulos aqui no município? Olha, temos aptos a restabelecimento, mais ou menos 1.400 títulos. Então, isso dá uma porcentagem bastante alta, são muitas pessoas que estão nessa situação. Era uma preocupação nossa, a gente fez várias ações, a gente conseguiu diminuir bastante. No começo já dava quase 2 mil, conseguimos diminuir bastante, mas ainda tem um grande salto pela frente. Espero que as pessoas vejam essa reportagem, que venham ao cartório, que agora estará aberto o dia todo para ver, nem que seja para tirar dúvidas sobre a sua situação eleitoral. A gente é bem rápido, a gente faz essa verificação. Então, é o recado que a gente deixa aí, porque deu o 8 de maio, a gente fecha o cadastro e a gente começa a preparação da eleição. Então, por isso, aí virá outra logística, enfim. Os documentos básicos, então, para regularização do título? Documento pessoal e o comprovante de residência, se a pessoa quer fazer uma transferência para cá ou até mesmo o alistamento, o primeiro título. Como é que está o trabalho do cartório eleitoral com relação ao interior do município? A gente fez algumas ações que buscavam atender aos mais vários distritos. Fizemos algumas ações de busca desses eleitores, com rota variável de dias e horários. A gente foi bastante exitoso. A gente vem de um mutirão junto com a Defensoria Pública no Distrito da Matinha, com que a gente alcançou aldeias indígenas e os próprios eleitores dessa região. Então, a gente vê hoje que a gente alcançou um número bastante elevado nessa questão do interior da cidade, sem esquecer também que estamos fazendo ações em Ribeirão Cascaleira, que faz parte da nossa jurisdição. Então, é todo um serviço dobrado.